Olá pessoal Tudo bem? Bom, esse daqui É o resultado do meu cabelo Tá? Pra quem não viu Então, agora eu tô assim E tem um vídeo também aqui Mostrando o vídeo anterior Mostrando como que eu fiz essa mudança E é isso Deixa eu fazer a thumbnail aqui do vídeo de ontem Que eu não fiz Agora o que eu vou fazer? Eu acabei de acordar Acabei não, já faz um Mais de uma hora que eu acordei Tô aqui tomando meu café E eu preciso comer Então eu vou mostrar pra vocês como que Eu ando ganhando peso Porque ontem eu fui pesar e estou com 56 E é isso Pra quem é magrinho e tem dificuldade A gente tem que comer bem, mas tem que comer Coisa certa, tem que ir no nutricionista Mas Como por enquanto eu não tenho dinheiro Eu vejo que eu tenho o que dá pra fazer Quando eu tiver Eu vou E é isso Tá? Ficou uma bagunça, gente Mas aqui fui cheio de bagunça Normal Já Tô fazendo thumbnail Tô fazendo thumbnail do vídeo de ontem Que ontem ficou uma bosta Agora já foi Bom Eu vou fazer agora um ou dois ovos Não sei Eu gosto de comer ovo Antes de qualquer coisa Agora já é quase uma hora Que eu ando dormindo tarde Ontem eu tava editando vídeo e tal Então eu acabei acordando bem E é isso Agora eu vou fazer um ovo Um ou dois ovos Não sei E pra mostrar como que eu como Como que é a minha Minha dieta Vamos dizer assim E é isso Tá? Eu como dois a três ovos por dia Então de começo Então eu vou fazer Eu não gosto de comer ovo cozido Nunca gostei Não sou apaixonado por ovo Também não curto muito ovo Eu como porque faz bem e tal Pra quem é magrinho Indica Eu já comei ovo Nutricionistas Pelo que eu vi Todas as pesquisas que eu fiz Já indico ao ovo É Claro que tem O ovo ele tem um colesterol Né? Então Você não pode exagerar Pode comer Eu vi que no máximo dois Não tem problema algum Então eu vou comer dois E eu também ponho um pouco Desse tempero Que eu não sei o que que é Mas acho que é pimenta E eu sempre coloco Ele dá uma quebrada no gosto E é isso Bom Agora eu tô Aqui comendo Fiz o ovo É isso Já tomei meu café Agora eu pego um pouco d'água Lógico que eu não vou tomar agora Eu tomo depois Eu tava tomando aos poucos Mas É basicamente isso Ó O ovo aqui Tá? E é isso Agora eu vou comer Nossa Eu fiz uma merda Porque Eu fui Aqui não dá pra ver Mas eu fui Tentar Passar Violeta de encerna No cabelo Manchei minha mão Uma merda Porque Olha Manchei meu computador Minha sepulha antiga Esse daqui É o negocinho Da tinta Que eu coloquei Pra jogar fora Que eu não vou passar E mano Espirrou Gensena Pra todo canto Aqui no banheiro Ainda bem que não espirrou Depois saiu a dinheirinha O bom é que Violeta de encerna Sai Mas ela mancha Então com o tempo Ela vai saindo Mas assim Manchei minha CPU A minha mesinha aqui Tá toda cagada Por que que eu fui inventar De fazer violeta de encerna Mano? Bom E agora eu vou Dar uma raspada Acho que eu vou dar Uma raspadinha Assim no meu cabelo Deixar ele curtinho E é isso E agora eu vou Dar uma caminhada Tomar um pouco do sol Preciso editar música Hoje Pra me postar hoje Preciso tirar foto Com o cabelo novo Pra Sei lá Entendeu? E é isso E não tem mais nada Pra fazer Por enquanto Acabei de comer Eu demoro muito Pra comer Eu não consigo comer rápido Se eu como rápido Eu tipo Fico entalado aqui Então eu como devagar E eu tava bebendo água Também terminei de comer Como eu como devagar E já vai fazendo a digestão Rápido, né? Deixa eu colocar Esse condicionador Ai, que merda Por que que eu fui fazer Com violeta de encerna, velho? Ó, ele tá bonito Mas não sei Eu queria ele mais claro E agora eu vou Por roupa Comer uma banana Tomar um pouco de leite Com o dedão sujo E eu vou dar uma caminhada agora É... Eu queria deixar mais um adendo Referente ao outback Eu recebo muito, muito direct Pessoas perguntando pra mim Como que... Valor Horário e tudo E eu recebo sempre a mesma pergunta Tá? Não é que é chato É porque eu respondo muito sobre isso Agora mesmo Eu recebi um direct O cara perguntou Respondi, beleza e tal Só que eu recebo muito Então assim Sobre o outback O outback É um lugar muito bom Pra você tirar um dinheiro bom Lá todo mundo tem carro Todo mundo paga aluguel Mora sozinho É... Tira um dinheiro bom É um lugar cansativo Tá? Pra tá trabalhando É muito corrido É uma... Tipo, muita... Muita correria Tipo, muita correria O tempo é... O tempo passa rápido O tempo voa É... Trabalhando lá E então É assim Cada mesa que você atende Você tem 15% do valor Que o cliente tá pagando Por exemplo Se a mesa ali Que você atendeu tudo Fechou com 500 reais 15% do valor Ele é repassado pra você Né? Vai lá no registro Você registra E você Fecha o pagamento Sem cair no seu CPF Lá do seu cadastro E você recebe 15% No valor O valor piso E eu só tô falando aqui Do Guatemi De Campinas É... Não sei se todo lugar é assim Porque às vezes não, né? E... Por exemplo O salário é 2,200 O piso Tá? Mais os 15% A única coisa ruim É os horários Por exemplo É final de semana A partir de quinta-feira Se eu me lembro É... Você sai Pode sair até 2 horas da manhã Quer dizer que fecha, sabe? Até 2 horas da manhã Aí você tem que se virar Pra voltar pra casa Pegar o Uber Ou você faz uma amizade lá e tal Então É basicamente isso É um lugar bom Pra você tirar um dinheiro bom É... Ele me perguntou agora Ai, 4 mil reais Tira Tira de boa Entendeu? 4 mil reais Porque ali todo mundo tem carro Todo mundo paga aluguel Acho que é até uns 6 Pau ali Dependendo assim Você consegue tirar Que eu me lembro Tinha um funcionário Que tirava isso Tá? Então é um lugar super de boa Pra trabalhar Só que é muito cansativo Muito corrido Vida pessoal Vida social Não tem É só trabalho Então Eu vejo muita pessoa Que tá entrando lá E fica uns 4, 3 meses Depois sai Porque junta um dinheirinho E consegue se estabilizar E procurar um outro trampo Então é basicamente isso Tá? Eu queria agregar Pra tá falando Porque eu recebo muito direto Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, agora eu vou preparar minha janta. Tenho lasanha, então vou comer massa e eu bebo água também. Então é isso, gente. Agora eu preciso editar a música nova, chama Loucon. E eu preciso editar pra me postar hoje e mandar pela plataforma hoje. Pra sair no final de semana. Sair na sexta, sexta-feira mais ou menos. Preciso mandar hoje. Então, ó. Sem dúvida de qual programa eu uso. Eu uso o Audacity pra fazer as edições e tal. Aí, ó. Eu vou gravar essa daqui, ó. Eu vou gravar essa daqui, ó. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar isso daqui. Ih, chegou uma mensagem aqui. O que que é isso daqui? Ó, a operação da Claro. Ah, eu tô comendo lasanha. Bom, aqui é onde eu tenho que fazer a normalizar. Documentos Google Offline. Eu, hein. Então aqui eu tenho que normalizar. Eu faço as edições. Eu jogo autotune por aqui também. Ultimamente eu tô usando autotune. Então eu tenho que fazer a normalização pra não ficar nesse tom, tipo, louco, sabe? É, tipo, muito grave e tal. Então eu tenho que fazer a normalização, tirar ruído e tal. E deixar tudo bem equalizado. E é basicamente isso. Aí eu salvo em WAV e mando exportação já pra empresa. Aí eles aprovam de dois, no máximo, dois dias. E aí depois de aprovado nas plataformas, eu mando pra Vivo. Aí na Vivo eu mando tudo por e-mail. Eu resolvo com eles tudo por e-mail. Eu respondo do e-mail. Eu envio por e-mail. Faço registro de SRC. É tudo. Tudo por aqui. Bom, então o vídeo foi esse, tá? Hoje não vai ter muita mais coisa pra fazer. Eu tenho que enviar os materiais, tudo. Já comi. Eu queria dar uma volta ainda. Dar mais uma caminhada. Mas eu vou editar esse vídeo, esse vlog. E já vou publicar pra postar já. Então não tem mais muito o que mostrar. E eu vou tirar umas fotos. Que precisa tirar umas fotos novas. Então é isso. Não vou continuar o vlog. Mas é basicamente isso. Vou mandar material novo. Já editei. Vou mandar pra distribuidora. E eu vou tirar umas fotos agora nova. Com cabelo novo, tudo. Um pouquinho mais profissional. Então pra mim não me atropelhar. Não vou gravar vlog nem nada. Tá? Mas é basicamente o dia de hoje. Não sei quando eu vou gravar vlog de novo. Mas só pra vocês verem como que é no dia. Mas é isso. Um grande beijo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até mais. Se inscreve no canal. E até mais. That ain't my fault That ain't my fault That ain't my fault I too Don't you know Where the love you taking me I just know that You tell I am right That ain't my fault